Hoje é o dia de quem tem mãe paz e festa Por qualquer dia pode se regozijar Ou até mesmo pelo seu aniversário A mãe merece uma festinha ganhar Ou até mesmo pelo seu aniversário A mãe merece uma festinha ganhar Mamãe querida, hoje é o teu dia Todos os teus filhos querem lhe agradecer Pelo carinho e pela vida que nos deste Mamãe querida, parabéns pra você Quem ainda tem mãe deve ter muito prazer Quem não tem mãe só se conforma se chorar Quando acontece um lindo dia como este Ai, quem me dera eu tenho mamãe pra me abraçar Quando acontece um lindo dia como este Ai, quem me dera eu tenho mamãe pra me abraçar Mamãe querida, hoje é o teu dia Todos os teus filhos querem lhe agradecer Pelo carinho e pela vida que nos deste Mamãe querida, parabéns pra você Mamãe querida, parabéns pra você Mamãe querida, quando seu filho é pequeno Perde até sono pra de seu bebê cuidar Quando eles crescem, muitos pagam um desprezo Fazem desgosto e sua mãe só faz chorar Quando eles crescem, muitos pagam um desprezo Fazem desgosto e sua mãe só faz chorar Mamãe querida, hoje é o teu dia Todos os teus filhos querem lhe agradecer Pelo carinho e pela vida que nos deste Mamãe querida, parabéns pra você Mamãe querida, parabéns pra você Existem filhos que viajam pelo mundo E nem se lembram que a mamãe vive a chorar Preocupada, ela perde o seu sono Enquanto o filho, uma notícia não mandar Preocupada, ela perde o seu sono Enquanto o filho, uma notícia não mandar Mamãe querida, hoje é o teu dia Todos os teus filhos querem lhe agradecer Pelo carinho e pela vida que nos deste Mamãe querida, parabéns pra você Mamãe querida, parabéns pra você